Uma entrada dura de Guilherme em Wellington Vampeta, do time júnior. Quer apelar a letra que você viu lá? Qual que é a letra? Por que derrubar essa letra ali? Não, faz parte, né? Fazer o que? O jogador tem que ser muito equilibrado, tanto no treinamento, né? Como no jogo. Então, por isso que nós chamamos a atenção do Guilherme pra essa situação, né? Eu acho que, havendo respeito, a jogada qualificada sempre é bem-vinda. Não é todo mundo que gosta, mas eu tenho que fazer, né? Meu trabalho. Até pela letra que você viu lá, que eu vou fazer graça.